Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque a gente vai continuar mostrando pra vocês as novidades que saírem aqui das revelações da Blizzard essa semana, porque terça-feira vai chegar os novos cosméticos e vai chegar muita coisa legal pra gente. Bom, no primeiro dia de revelação eles revelaram os 26 novos sprays e nesses sprays a gente teve revelações de 4 skins novas, porém as skins estavam apenas nos sprays e a gente tinha que esperar essas skins serem reveladas o 3D realmente delas. Eles revelaram depois, um dia depois, a Pharah sensacional, toda dourada, já tô até esperando pra comprar ela pra combinar com a minha arma dourada da Pharah. Ontem, galera, eles liberaram novos emotes. Eu fiz dois vídeos pra vocês mostrando os emotes, porque no primeiro vídeo eu tinha mostrado apenas 3 deles, que foi da Sombra, que tá fazendo uma marionete ali com o Reaper, que é o mais legal na minha opinião. Tem também um da Mercy e também um do Genshi e depois eu fiz um vídeo mostrando o da Tracer e da Moira, porém eles não estavam naquele vídeo, então eu procurei no site e eu acabei encontrando esses novos emotes e acabei fazendo dois vídeos. E todos esses vídeos eu vou deixar um card aqui em cima, caso você queira ver todos os conteúdos novos que eles revelaram nos últimos dias. E hoje, galera, tivemos uma nova revelação. Faz apenas 4 minutos que a Blizzard revelou uma nova skin e dessa vez foi do Lúcio. Olha só que delicioso, sem camisa, o nosso brasileiro. O nome da skin é Capoeira Lúcio, é uma skin lendária. O Lúcio já tinha uma skin brasileira, né, que é da Copa do Mundo, que eles botaram a camiseta do Brasil nele de futebol. Então essa aqui vai ser a segunda skin dele brasileira. Ele também tem aquela skin do Hockey, né, porém aquela skin do Hockey não tem nada a ver com o Brasil. Então a gente percebe aí que é uma skin bem brasileira mesmo. Pra falar a verdade, eu não gostei muito, porque eu não gosto muito das skins do Lúcio e não sou muito fã do personagem em si. Mas se você é main Lúcio, pode ficar feliz que ele recebeu uma nova skin lendária pra você comprar quando chegar terça-feira. Lembrando, galera, que a gente tem revelações ainda de duas outras skins que devem sair nos próximos dias. A Blizzard tá contando, né, faltam 3 dias ainda. Então eles devem liberar nos próximos dias a nova skin do Hanzo e também a nova skin da D.Va. Eu, particularmente, tô ansioso demais pra skin da D.Va, que eu acho que ela vai vir como gatinha, Cat D.Va. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque sempre que sai uma notícia, eu tento trazer super rápido aqui pra vocês na central, beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra ajudar o canal e também se inscreva aqui na central pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui! Fui!